Olá, bom dia a todos. Estou aqui em Aveiro. Sou o David Vaz, da Federação de Triátil de Portugal. Hoje estamos em Aveiro porque viemos aqui fazer a cerimónia de abertura desta segunda etapa do Campeonato Nacional de Triátil. Vamos ter um fim de semana aí pela frente cheia de triátil, quer no sábado, quer no domingo. Vamos ter no sábado uma prova individual. Vamos ter também a miudagem a competir no sábado de manhã. Sempre provas bem interessantes de acompanhar. Depois, no domingo, vamos ter no Campeonato Nacional por clubes de triátil. Uma prova super emocionante. Vamos ter os melhores atletas a competir numa distância rapidíssima. Vai ser seguramente um fim de semana cheio de triátil que tinha em Aveiro. Deixo o convite para passarem por cá. Até a próxima semana.